Uma matéria bem legal, que é a escola com método canadense, Maple Bear, que está chegando para fazer a diferença na cidade de Marília em 2018. Olha só que legal, atenção mamães que têm filhos pequenos, presta atenção. Porque a Maple Bear segue a metodologia canadense, que é um dos ensinos mais bem sucedidos do mundo. O ensino moderno, onde ele combina as melhores práticas de ensino associado ao bilinguismo. Então, a criança aprende através de experimentação, brincadeiras, é o play-based learning. Ela tem prazer em aprender. O ensino canadense desenvolve nas crianças um pensamento crítico, uma autonomia, o respeito com os amigos, o autoconhecimento, a criança se autorregular. Então, é um desenvolvimento não apenas acadêmico, mas também pessoal. As salas de aulas da Maple Bear, elas têm 70 metros quadrados, nove centros de aprendizagem, uma mini biblioteca, um computador. É um banheiro trocador, para dois e três anos as salas têm banheiro dentro da sala e de quatro e cinco anos tem um banheiro muito próximo e que a criança pode sair da sala já nessa idade com o acompanhamento do auxiliar de sala. Então, as salas têm tanques de água, de areia, dentro da sala para as aulas de ciências, vamos dizer, para as experimentações de ciências. Ah, mas meu filho de dois anos vai aprender ciências? Vai, através de brincadeiras, vai aprender matemática, através de manipulação de brinquedos, vai aprender literatura, através de histórias, histórias, livros selecionados, os mesmos livros que as crianças estudam no Canadá. Então, a sala proporciona tudo para a criança, para brincar, para aprender, para interagir com os amigos. Cada momento é especial. Então, a educação infantil, meu filho vai para a criança brincar. Sim, ele vai aprender o tempo inteiro brincando. Porém, ele tem um momento com o professor, todos juntos, e depois, a maior parte das atividades, o professor passa brincadeiras, que são tarefas, que eles vão em pequenos grupos desenvolver, descobrir, montar brinquedos, dividir os brinquedos. Então, é muito diferente a sala de aula, por conta dos centros de aprendizagem. Então, as crianças não estarão sentadinhas e o professor falando, dando instrução. Eles estarão o tempo inteiro com as mãos na massa, como nós falamos, aprendendo, fazendo. Sim, a arquitetura da Maple Bear é a arquitetura da aprendizagem. Então, no primeiro momento, todos os alunos serão desembarcados dentro da escola, nem uma criança embarcada na rua, por uma questão de segurança. Eles estarão, no primeiro momento, dentro da brinquedoteca, onde há brinquedos especiais para a aprendizagem, brinquedos pedagógicos. E, para descer para a sala de aula, eles podem ir pela escada, pela rampa ou pelo tobogã. Então, tem três acessos para a sala de aula. E, para o playground, nós temos o playground suspenso, que a criança vai ter uma visão ampla da linha do horizonte. Eles conseguem ver a cidade. É alto, mas com total segurança. Ele tem como objetivo formar o aluno crítico, criativo, independente e preparado para estudar em uma escola. Aqui no Brasil, ou no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, na Espanha, em qualquer parte do mundo. Então, ele é um aluno que tem um desempenho acadêmico bem alto e tem um cultural também muito desenvolvido. Porque ele não vai estudar só a cultura do Brasil. Então, é um programa alinhado com o MEC. Muita preocupação dos pais. Meu filho estará apto para passar no vestibular? Entrar numa boa faculdade? Sim, aqui no Brasil e no mundo. Porque nós vamos usar o currículo canadense, o alto padrão do currículo canadense, alinhado com o MEC. Com o que o nosso Ministério da Educação exige. Então, vai seguir os padrões brasileiros também. Então, é o aluno global, preparado para ter uma carreira de sucesso, não só acadêmica, mas também pessoal. A Maple Bear, ela é uma escola com bilinguismo total. Então, todas as crianças terão o mesmo tipo de ensino. 100% em inglês de 2, 3 e 4 anos e 25% de português a partir dos 5 anos. Então, qual é a vantagem dessa criança que começa com o bilinguismo a partir dessa idade? Os pais se preocupam, vai atrapalhar o português, vai ter uma demora na fala. Então, tem pesquisas científicas. Essa não é a minha opinião. É a pesquisa que as crianças que crescem falando duas línguas, elas são mais comunicativas até na sua língua materna. O cérebro é mais flexível, o cérebro tem mais conexões, então ela vai pontuar melhor. Até na matemática, na criatividade, o cérebro é mais elástico. Ah, e se meu filho daqui a um ano eu não conseguir mais manter no bilinguismo, mudar para uma outra cidade que não tem uma escola bilingüe? Essas vantagens e esses músculos extras que a criança fez no cérebro vão ser delas para sempre. Então, num outro momento, quando ela for aprender uma outra língua estrangeira, ela já vai ter essas vias de acesso, esses canais mais abertos e ela vai aprender com mais facilidade. Então, as vantagens são cognitivas, né, que afetam todas as áreas de desenvolvimento. Eu quero convidar, então, todas as famílias que têm crianças entre 2 e 5 anos e estão interessadas em dar um presente maravilhoso para os seus filhos ou para os seus netos, né, que o melhor presente é aprendizagem, é educação, agendem uma visita na Maple Bear Marília. Saibam mais sobre metodologia, como será o treinamento dos professores, quem vai treinar esses professores, né, são doutores canadenses, então é um alto padrão de qualidade que não dá tempo de falar no ar, mas que dá para vir, fazer uma visita e nós vamos mostrar tudo que a Maple Bear vai oferecer para os marilenses. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e espero vocês na Maple Bear. Feliz Natal, um Feliz Natal!